1, 2, 3, Fernando. Hoje nós temos aqui essa lixadeira rota-orbital que a Enro mandou para nós. Nós temos uns projetos e estávamos precisando de uma lixadeira. Esse é o modelo TE-RS18LI Solo. Solo quer dizer que essa ferramenta não acompanha a bateria e o carregador. Você pode utilizar a bateria e o carregador de qualquer outra ferramenta que você já tenha, da linha Power Exchange de 18 volts, ou pode, se preferir, se esta for a sua primeira ferramenta Enro, você pode comprar a bateria e o carregador à parte. Essa lixadeira é da linha Expert Plus, isso quer dizer que ela é para uso profissional. A Enro é uma marca alemã comercializada aqui no Brasil pelo grupo Ancora. É uma ferramenta produzida na China sob a supervisão técnica da Alemanha. Temos aqui a lixadeira em si. Acompanha o coletor de pó. Vem uma lixa grão 80 com encaixe tipo velcro. Manual de instruções, bem detalhado, em diversas línguas, incluindo português. E o certificado de garantia de 360 dias. A Enro possui assistência técnica em todo o Brasil, peças de reposição. E conforme consta aqui no catálogo da Enro, esta lixadeira roto-orbital, ela funciona com a bateria 18 volts, não inclusa. A rotação de 7 mil a 11 mil RPM, oscilação 14 mil a 22 mil oscilações por minuto. O circuito de oscilação é de 2 milímetros, essa é a distância que ela vibra. E o diâmetro da lixa é 125 milímetros, ou 5 polegadas. Acompanha o saco coletor, lixa, grão 80 e um adaptador para aspiração de pó. E aqui no catálogo já especifica que esta lixadeira, ela já tem o seu melhor desempenho, sua melhor performance, já com as baterias a partir de 2 amperes. Eu vou utilizar a bateria de 2 amperes, que acompanha a nossa furadeira e parafusadeira da Enro. É uma bateria de 18 volts, 2 amperes, da linha Power Exchange. Já está completamente carregada. Aqui está a lixadeira, muito bonita por sinal. Aqui a parte preta que é toda emborrachada. Tem um botão com proteção aqui contra pó. Isso é muito importante, evita também que cause danos ao botão. Aqui a saída para o coletor de pó. Você pode utilizar tanto esse coletor que acompanha o produto, como pode também conectar aqui um aspirador de pó. A Enro é uma marca alemã, que possui inclusive parcerias com a BMW. E o legal é que essa linha Power Exchange apresenta mais de outros 100 tipos de ferramentas que são compatíveis com a mesma bateria e carregador. Aqui nós temos o botão controlador de velocidade, que vai de 1 até 6. A base da lixa com encaixe para velcro. Esses orifícios é para permitir a aspiração do pó. Modelo TERS18LI. Eu vou pegar esta lixa então e acoplá-la aqui. Ela se encaixa facilmente por causa do velcro. E é sempre importante que você coincida os furos para que faça a correta aspiração do pó. Estas lixas você encontra facilmente para comprar em depósito de material para construção, na internet, mercado livre. Aqui na minha região costumo encontrar da marca MTX, é o melhor custo-benefício que eu encontro. Muito baratinho, 5 peças destas. Eu paguei da última vez, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, algo em torno de R$10. Na hora de comprar, é só você se certificar que é de 125 milímetros. Repare também que ela seja perfurada, pois existem modelos fechados e aí não vai adiantar nada para fazer a aspiração do pó. Vou conectar aqui a bateria. Vamos ligar o equipamento. Velocidade mínima. Bem silenciosa. E vamos aumentando. Nível de ruído é bem baixo. Eu vou colocar aqui na velocidade máxima e usar o decibilímetro para ter uma ideia do ruído. Vou fazer a ferição aqui a 30 centímetros de distância e repare que apenas com o som da minha voz, o decibilímetro já está registrando aqui por volta de 80, 82, 84 decibéis. Eu vou ligar a máquina e vamos ver quanto que aumenta. Em torno de 89 decibéis. É bem silenciosa. Mesmo assim, no manual do fabricante, recomenda utilizar os EPIs adequadamente. Protetor auricular, luva de proteção, máscara contra pó e óculos de proteção. Aqui um detalhe bem bacana, que você pode operar a ferramenta segurando por aqui, segurando aqui com as duas mãos ou também segurando somente aqui nessa posição. Uma outra coisa importante para quem não está acostumado com lixadeiras, tanto a orbital quanto a roto-orbital, não é recomendado que você passe muito tempo usando a ferramenta. As vibrações podem causar dores no seu braço. Eu já passei por isso. E é uma dor que demora, às vezes, até meses para desaparecer. Então, recomendado é que você não ultrapasse 20, 25, 30 minutos no máximo de uso contínuo. É importante fazer pausas para que você não tenha problemas musculares. Com a ajuda de um alicate em amperímetro, vamos medir agora qual é o consumo dela de corrente em vazio. Coloquei na velocidade máxima. Aproximadamente em torno de 8 amperes. Com essa aferição, já é possível a gente identificar que essa bateria de 2 amperes, no máximo vai conseguir operar a ferramenta por 15 minutos. Então, nesse caso, é muito importante a gente sempre ter duas baterias. Uma está carregando, enquanto a gente está a utilizar a outra. Ela completinha, sem a bateria, pesa 1,165 kg. Com a bateria de 2 amperes, 1,570 kg. Você também pode utilizar as baterias maiores. Esta, no caso, 4 amperes. E assim eu tenho o dobro da autonomia. Mas eu vou fazer os testes, utilizando a de 2 amperes, que é a mesma que veio na furadeira. Esse tipo de lixadeira roto-orbital é para acabamento, tá pessoal? Não é para desbaste. Você pode trocar as lixas de diversas gramaturas. Mas, mesmo utilizando a mais grossa possível, ela não é a ferramenta apropriada para fazer desbaste. Dependendo da madeira e do material que você está trabalhando, para desbaste, você pode utilizar ou uma plana elétrica ou as lixadeiras de cinta, que são mais indicadas para os desbastes. Você também pode utilizar uma esmerilhadeira com este tipo aqui de conector apropriado, onde você vai utilizar a mesma lixa, tipo velcro, na esmerilhadeira. Na esmerilhadeira já não possui orifícios para aspiração do pó. E esta aqui é a esmerilhadeira Axio, da Enrio, que funciona também com a mesma bateria da linha Power Exchange. Aqui eu tenho uma mesa de madeira maciça, onde a gente vai fazer um restauro, é um conjunto todo, com bancos de canto, com estofamento. Inclusive, eu vou fazer o projeto do restauro aqui no canal. Então, eu vou lixar toda essa camada de tinta que foi aplicada aqui em cima. Vou aproveitar para testar a nossa lixadeira roto-orbital e vocês vão acompanhando aqui qual que é o resultado. Eu vou acelerar a imagem, porque não faz sentido vocês acompanharem o tempo todo no tempo real. Então, eu vou acelerar algumas partes para que a gente ganhe tempo no vídeo. Olha pessoal, aqui eu pude observar. Existem diversas camadas de tinta em cima dessa mesa. E como a minha intenção é deixar ela na madeira, eu vou precisar fazer um desbaste mais agressivo. Então, para a gente adiantar aqui e fazer o desbaste agressivo, o mais correto é utilizar a esmerilhadeira, que ela é mais agressiva. Aí eu faço o desbaste, aí depois eu volto a utilizar a roto-orbital para dar o acabamento e deixar ela realmente bem plana, com o acabamento mais fino. Então, eu faço o desbaste. Pessoal, o desbaste mais agressivo já foi concluído com a esmerilhadeira. Umas observações interessantes. A esmerilhadeira, ela faz realmente muita poeira. Então, é imprescindível a utilização de máscara contra pó. Como ela gira aproximadamente com 8.500 RPM, o desbaste dela é sim, é rápido, é bem agressivo, só que ele pega aqui só nessas quinas. Eu utilizei esse disco aqui, que ainda dá para usar mais um pouco, e mais estes outros três discos de lixa. Então, você observa que ela gasta também mais rapidamente as lixas e ela vai danificando só na ponta, porque a gente trabalha com ela com uma inclinação de 25, 30, 35 graus, varia um pouco, mas é sempre inclinado. Já a roto-orbital, não. A gente trabalha com ela totalmente plana em relação à madeira que a gente está lixando. Inclusive, você não precisa jogar fora essas lixas. Ainda dá para usar na roto-orbital, que ela vai aproveitar toda essa região aqui do meio, que não foi ainda desgastada. A roto-orbital, ela tem um RPM maior que dessa esmerilhadeira, 11.000. Só que não quer dizer que esse disco aqui gire a 11.000. Esse RPM é internamente no motor. Esse giro do disco aqui, ele é suave. A esmerilhadeira adianta muito, só que ela não deixa a superfície da madeira plana. Ela faz aqui algumas imperfeições, que é o que eu vou corrigir agora com a roto-orbital. A roto-orbital vai fazer um lixamento e deixar totalmente plano. Fiz aqui esse pedaço com a roto-orbital e olha só, é impressionante como ela deixa homogêneo, deixa bem plano aqui o lixamento. Muito liso e aqui a diferença no desbaste que foi feito com a esmerilhadeira. Então a gente sente que está irregular aqui a superfície. Então é muita diferença, fica muito bom. Então cada ferramenta tem a sua utilização correta, apropriada. O sistema de coletor de pó dela é muito eficiente, viu? Fica pouquíssimo pó, ele funciona muito bem. Coleta esse pó fino. Esgotamos uma carga de 2 amperes da bateria. Olha, rendeu mais do que imaginava, passou de 20 minutos de utilização. Eu já tinha terminado de lixar a mesa e continuei aqui a lixar para tentar esgotar a carga da bateria. Então provavelmente durante a operação, ela não chega a consumir constantemente aqueles 8 amperes de corrente. Certamente ela consome um pouco menos conforme o esforço que a gente está aplicando aqui no material. Então com uma carga de 2 amperes eu consegui fazer todo o lixamento do tampo da mesa. O desgaste da lixa na rota orbital é infinitamente inferior ao desgaste provocado pela esmerilhadeira. Reparem que eu utilizei apenas esta lixa. E ela está ainda muito boa. Dá para utilizar por muito tempo ainda. Agora eu vou colocar uma bateria de 4 amperes só para ver se porventura eu identifico alguma diferença de potência na máquina. E para isso eu vou lixar esta madeira de lei, que é utilizada em DEX, para ver o acabamento. Não identifiquei nenhuma diferença na potência em relação a bateria de 4 e a de 2 amperes. E observem aqui a diferença do acabamento. Muito bom mesmo. Tem ainda aqui algumas marcas do tempo. Esta madeira já está bem judiada, né? Olha como ela estava. Bem danificada. E aqui já tem um acabamento muito bom. Claro que nesta madeira o ideal é fazer um desgaste primeiro para depois fazer este fino acabamento com a rota orbital. Mas já deu para ver que realmente fica um acabamento muito plano, muito homogêneo e bem lisinho. Muito boa a lixadeira. Gostei bastante, tá? A construção dela, os plásticos. É a qualidade Enrio que eu já estou acostumado aqui, que a gente vem mostrando alguns produtos. Realmente muito bacana. As lixas, eu fiz uma pesquisa. Você encontra facilmente também, inclusive as lixas para aço, né? Para lixar aço, para lixar inox, para lixar madeira. Tem vários kits. Mercado Livre tem bastante coisa aqui disponível. Na utilização aqui, como eu já havia previsto para vocês, o nível de ruído dela é bem baixo. É muito aceitável. Tem muitas pessoas que seguem o canal e querem saber se dá para usar na sacada de um apartamento e ambientes noturnos e tal. E eu vou falar para vocês que dá sim, tá? Ela não faz muito barulho. Claro que não é extremamente silenciosa. Mas como vocês viram, no decibilímetro ela realmente apresenta um nível de ruído bem aceitável. O desempenho dela eu gostei muito. Não tem crítica nenhuma. Realmente um produto muito bom. Gostei do sistema coletor de pó. Funciona bem. Fácil de tirar e limpar. É importante a gente sempre limpar, né? Eu tenho um assoprador de ar e eu gosto de bater. Se você não tem, um pincelzinho já ajuda para você limpar e guardar o equipamento limpo. A bateria até que me surpreendeu na autonomia. Como eu disse para vocês, a de 2 amperes aguentou aqui aproximadamente 20 minutos de uso constante, sem desligar. Então eu achei que foi bem satisfatório, até porque a gente não pode ficar muito tempo utilizando ela para evitar aquelas dores no braço. Eu possuo outra, a famosa treme-treme, aquelas retangulares e ela vibra mais do que esse tipo roto orbital, tá? Então eu achei bem bacana o desempenho dela. Em relação a preço, eu fiz uma pesquisa na internet e agora no mês de agosto, a gente gravando esse vídeo, nós localizamos, pelo menos aqui para nós, os melhores preços foi no site da Estrela 10 por R$ 359,42 e na loja do mecânico por R$ 379,90. Lembrando que é a versão solo sem a bateria. Fernando, como é que eu faço para adquirir a bateria? Caso você já tenha, por exemplo, uma furadeira da Henry, como eu disse, já vai vir o carregador e a bateria. Nesse daqui veio uma bateria de 2 amperes e nessa outra furadeira, que nós já fizemos review também, que possui o mandril metálico e ela faz a perfuração com impacto para alvenaria, já acompanhou duas baterias de 2 amperes. Se você não tiver uma furadeira dessa com as baterias ou não tiver a intenção de comprar, mas quer comprar a lixadeira, por exemplo, nós pesquisamos hoje também, agora em agosto de 2021, o menor preço para você comprar um kit igualzinho esse, uma bateria de 2 amperes e um carregador, está por R$ 279,90 na loja Leroy Merlin. Agora, se você preferir um carregador duplo com duas baterias de 4 amperes cada uma, ou seja, uma autonomia muito maior e a rapidez para carregar duas baterias ao mesmo tempo. Eu pesquisei esse carregador duplo hoje também na internet, o menor preço que eu encontrei foi de R$ 1.031,90 na loja Ismafer. Eu vou deixar o link de todas essas lojas e esses preços que eu pesquisei para vocês na descrição do vídeo e também fixados logo abaixo no primeiro comentário. Sobre o tempo de recarregamento das baterias, é o mesmo tempo tanto no carregador duplo quanto no carregador simples, tá? Então uma bateria de 2 amperes leva 40 minutos e a bateria de 4 amperes 75 minutos para uma carga completa. Meu muito obrigado pela sua visita aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.